O CDI, a gente poderia chamar de um primo da taxa Selic, que é aquilo que a gente ouve no jornal. Ah, que o Copom definiu um aumento da taxa de juros em tantos pontos percentuais e agora vai para 13%. Então, o CDI é a mesma taxa que a Selic, um pouquinho menor, mas serve como referência. Então, você vai pegar um percentual do CDI, por exemplo, 120% do CDI, para uma aplicação de 3 anos. Se você for pegar uma aplicação de 2 anos, vai cair para 115, exemplos hipotéticos. E se você for para uma aplicação de 1 ano, você vai ter isso reduzido. Uma coisa importante, que é a tributação. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, menor vai ser a tributação sobre a rentabilidade. Ah, isso é importante a gente explicar também, né? Então, tem uma tabelinha que chama tabela regressiva de imposto de renda. De 0 a 6 meses, você tem uma tributação sobre a rentabilidade de 22,5%. De 6 meses a 1 ano, ela já cai para 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E por fim, uma aplicação que tem a mais de 2 anos, você tem um mínimo de IR que é 15%. Isso para cada aplicação. Não para a sua história de investimento, certo? Não, isso para cada aplicação. E assim, tem ativos que são isentos, né? Você tem alguma variação. Para a renda fixa, funciona assim. Para a maioria dos fundos de investimento, que não sejam de ações, né? Os multimercado, ou de longo prazo, né? E os de renda fixa também tem essa tributação. E você tem os ativos isentos, né? Então, você precisa depois fazer o cálculo de chegada para você comparar. O que é melhor? Um 90% do CDI isento de imposto de renda? Ou um 100% do CDI que tem tributação? Aí você precisa colocar os dois na mesma base para saber qual que vai pagar mais líquido. Mas a inflação não entra nessa conta? A inflação? Porque você fala assim, ah, 120% do CDI. Mas você tem que fazer a conta da inflação também, né? Saiu o fone? Enroscou. Enroscou tudo aqui. Vou tirar aqui. Tira. Então. Estava te perturbando esse feedback aí. Não importa o que foi isso. É, agora você... Como é que funciona essa questão dos juros? Os juros de uma economia, eles têm como principal função o controle da inflação. Então, assim, toda vez que você... E você pode olhar, tá? A curva de juros, ela vai se movimentar de acordo com a expectativa de inflação. Porque os juros são os instrumentos mais eficientes para baixar a inflação. Então, você viu que teve um pico agora de inflação. A gente estava, até um ano atrás, com uma taxa de juros, a taxa serica é 2%. E aí a inflação explodiu. O que aconteceu? Os juros começaram a aumentar. Então, quando houver uma inversão de tendência na inflação, a tendência é que a taxa de juros também volte a cair. Então, se você quer enxergar como é que vão estar essas taxas de juros, olhe para a perspectiva de inflação. Eu digo, mas no cálculo, por exemplo, do 120%, 100% do CDI, você acha que você está ganhando ali, mas você tem que considerar ali a inflação, né? Senão, você acha que vai ganhar e a inflação vai comer parte, você entendeu? Perfeito, perfeito. Vamos subir um degrau, tá? Porque a gente vai falar agora, então, de taxa de juros real. O que isso quer dizer é a taxa, é o quanto você ganha descontado a inflação. Não adianta nada você ganhar 12% com uma inflação de 10, porque não é esse o cálculo, tá? Mas só para ilustrar, se você tiver 12% de rentabilidade e 10% de inflação, no fundo você ganhou 2%, tá? Então, de novo, só para aqueles que entendem de cálculo, não é essa a conta, mas é para ilustrar. Então, isso precisa ser levado em consideração e isso me leva à segunda opção de remuneração. Então, eu te dei a pós-fixada. Ela é pós-fixada por quê? Porque você, a taxa de juros, ela vai subir, ela vai cair. Você tem fixado ali o que a taxa do CDI, o percentual do CDI. Só que os juros vão subir e vão descer. Então, é pós-fixado. A segunda modalidade é o que eu costumo chamar de semi-fixado. O que é o semi-fixado? Ele vai remunerar a inflação, seja IPCA ou GPM, qual o índice que... O mais comum é o IPCA, mais um juro fixo. Então, por exemplo, você tem ali uma aplicação de IPCA mais 5%. O 5% é o que a gente chama de juros real. Por quê? Porque você vai ganhar 5% independentemente do que acontecer com a inflação. E a terceira opção que a gente tem para renda fixa é a opção do pré-fixado. Então, por exemplo, você pré-fixou lá em 14% ao ano. Se a taxa de juros for para 20%, você está pré-fixado ali. Se ela cair para 10%, ficou legal. Você ficou nos 14%. Caiu para 10%, caiu para 8%, você se manteve nos 14%. Exatamente. Mas é uma aposta, porque se subir, você vai ficar amarrado ali nos 14%. É o risco. Pensa só. Mesmo na renda fixa, você tem o risco. Você não sabe o que vai acontecer. Então, o que a gente gosta de olhar para o mercado é o seguinte. A curva da taxa de juros começou a inclinar para baixo, é hora de pré-fixar ou semi-fixar. Porque você vai pré-fixar lá em cima e os juros vão cair e você mantém ali a sua rentabilidade lá em cima. Dificilmente você vai saber disso. Por isso que é interessante você ter um profissional que vai te auxiliar. Que é especialista nisso.